Walter Luiz, Luiz, Luiz Chegando com mais um vídeo aqui no nosso canal Futebol Alagoano para Sempre E trazendo raras imagens de mais um ex-jogador do futebol alagoano Edson Sá, natural da cidade de São Luís do Quintude Edson, além do Bom Jesus, equipe onde ficou mais identificado Jogou também em Alagoas e em outras equipes como CSA, Morici e Coruri Também fora do estado, jogou no Náutico, Santa Cruz, Central, Sergipe, Confiança, Campinense e outros Vamos voltar no tempo e rever Edson Sá em 2005 Jogando pelo Bom Jesus o campeonato alagoano Era o craque do time Fez diversos gols E agora imagens de Edson Sá atuando na equipe do Bom Jesus em 2005 Aí um jogo em Arapiraca contra o Asa Ele recebe e chuta no ângulo Gol do Bom Jesus Edson Sá Olha o Edson Sá de longe No travessão Ivaldo faz o gol, está impedido o jogo em Coruripe Falta Edson Sá Contra o Corinthians Novamente Olha só, bateu na trave Selmo Lima derruba Edson Sá É pênalti De novo Edson, bate a falta Pitarelli defende Olha só, bateu bem No lado direito Vai o Bom Jesus Edson Sá recebe e toca É gol Contra o Corinthians alagoano no Nelsão Outro gol de Edson Sá Edson com a camisa 8 Contra o CRB Defendeu Pantera Edson bate a falta Passou perto Olha ele aí Edson Sá O chute No travessão E saiu o gol depois Outra falta de Edson Sá Contra o Coruripe Olha só Olha o Bom Jesus Contra o CRB No Rei Pelé Edson Sá E o gol de perna esquerda Você vê novamente Por outra tomada O mesmo gol Edson Sá Contra o CRB Em 2005 Outro gol de Edson Sá Em matriz Em matriz Edson Sá E outro gol Agora de falta Contra o CSE Outra falta para O Bom Jesus E Edson Sá Outro gol Enganou Geraldo ali Contra o CRB Contra o CRB Gol de Edson Sá De falta no trapxão Olha só Não deu para o goleiro Charles Bom Jesus e CRB Edson Sá Tocou para o Mimê Olha só Lançamento do Edson Sá Novamente Olha o Edson De perna esquerda Tocou ali para o Darlan É Bom Jesus e CRB Olha o Edson Girou Passou ali Pela marcação Jogando com a 10 Dominou 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 bonito A bola no ar Já dominou Puxando contra-ataque De novo lança O Charles Chutou Edson Sá Dominou no ar E já arrancou Olha ele aí Faz o toque Recebeu de volta Passe de calcanhar Aí sofrendo falta Deu vantagem o árbitro Olha ele aí Tem velocidade Perseguido pelo Geraldo Tocou no meio ali E a falta É o mesmo gol que você já viu Só que com outra tomada aí Uma outra câmera Olha só Tá o Mimi ali O Edson Sá Ele bate Não deu para o Charles Bom Jesus e CRB 2005 No trap shop Camisa 10 Só usa 10 Quem joga Muita bola Olha só Torcida do Bom Jesus Aí ó Olha ele Derrubado Edson Sá Contra o Dimensão Saúde Girou e tocou Olha ele aí Como andava em campo Bom Jesus Derrubado novamente Escanteio Bola parada Era com ele mesmo Vai tentar o gol olímpico Bateu Olha só Passou ali Ninguém tocou na bola Quase um gol olímpico Olha o Edson Marcação do Roberto Ramos Contra o Corinthians Olha ele de novo O chute A defesa do Geraldo Nova falta Edson Sá O gol Outra câmera Aquele gol anterior Que já vimos Tá aí o Edson Sá Bateu Desviou na barreira E ganou o Geraldo O leiro Geraldo Que infelizmente Faleceu Nesse ano De 2024 Era da Bahia Jogou também No CRB Edson Sá Vai bater a falta Quase 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 Passou ali perto Pareceu gol Mas não foi É nova falta Jogada Ensayada E o gol Tá aí ó Foram lances De Edson Sá Pelo Bom Jesus No ano de 2005 Canal Futebol Alagoano Para sempre 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 A sua conexão Com o passado Tchau Seja Obrigado.